Pio Leopoldina, audiência pública da CCJ e sessão plenária. Eu sou Carol Flores e trago pra você agora o resumo dessa terça-feira no Câmara Express. A Comissão de Política Urbana realizou na manhã de hoje uma audiência pública para debater o projeto de intervenção urbana, o Pio Leopoldina. Para saber mais sobre o projeto é só acessar o endereço www.saopaulo.sp.leg.br E à tarde, durante a sessão plenária, os vereadores discursaram sobre temas importantes para a cidade, como as propostas para a votação do segundo turno do PDE e doação de alimentos excedentes no combate à fome. E agora à noite a CCJ realiza audiência pública para discutir o atendimento e acolhimento de pessoas com transtorno por uso de substâncias. Essas e outras discussões você pode acompanhar ao vivo no nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!